Uma colisão frontal entre duas carretas nesta semana deixou uma pessoa ferida no quilômetro 606 da BR-364, próximo ao município de Diamantino, a 208 quilômetros ao médio norte de Cuiabá. De acordo com informações da concessionária Rota do Oeste, o acidente ocorreu por volta de 9 horas e 50 da manhã. As carretas pegaram fogo logo após baterem de frente. Uma pessoa não identificada ficou levemente ferida.